Lagedo TV Web. Sempre o melhor conteúdo. Lagedo TV Web. Sempre o melhor conteúdo para você. Hoje, irei conversar com o meu amigo Kleber. Kleber, Kleber Pop Gelo, Kleber Cabeça. Olha tanta coisa que a gente fala de Kleber. Mas uma coisa tenho certeza, né? Um cara que está sempre em movimento. Um cara que está sempre pensando também no esporte. Além de ter sua profissão. Além de ter todos os trabalhos que tem. Mas sempre sobe um tempinho bacana para poder estar com os amigos. E agora essa modalidade em Lagedo pegou o gosto realmente. Que é o Futmesa. Vamos falar um pouco sobre o Futmesa. Kleber, é um prazer ter você na Lagedo TV Web. Obrigado, Jota. É um prazer estar aqui na Lagedo TV Web. Estar com você mais uma vez. Tantos trabalhos que a gente já fizemos juntos, né? E mais uma modalidade aí que a gente traz para a Lagedo. A gente tem que lembrar também nossos amigos amiguinhos. Que fez a primeira mesa. Depois eu fiz uma caixa de verdura. Vamos dizer assim. A gente não sabia onde tinha a mesa para comprar. E aqui a gente foi fazendo no improviso. Eu fiz uma mesa lá para o meu sítio. Fizemos uma mesa. E aí foi jogando, foi trazendo a galera. Aí nosso amigo Gordinho Mortandela comprou uma primeira mesa. E a trouxe para a praça. E aí foi aumentando. Agora a gente tem essa mesa pub. Temos o nosso amigo Tarsísio que comprou a primeira mesa profissional. E Lagedo aí vai ganhar duas novas arenas. Duas especializadas em beach tênis. Em futmesa. Vai ser muito bom para a nossa cidade. E graças a Deus a gente vem evoluindo cada vez mais nos esportes. Isso é importante. Pois é, agora para quem está conhecendo essa modalidade agora. Para a gente é nova, né? Mas ela já existe há algum tempo. Tem alguma regra específica? Como é que é? Na nossa regra aqui, a nossa regra aqui é... O mais importante é sempre ter a zoada. Tem que ter a zoada, né? Porque se não tiver a zoada não tem graça. Mas a regra é cada mesa, né? Porque como são três tipos de mesa. Tem a profissional, a semiprofissional e essa pub. A mesinha que você... Que é a menor, a menorzinha. Em casa dá para jogar até na mesa de bar. Então essa mesa é por aí que tem as regras de cada um. Você vai na internet, pega... Se for a pub, pega a regra da pub. Tem as especificações. E dá para todo mundo jogar. Joga menina, joga menino. Todo mundo joga. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que muita gente que vai assistir... Está se perguntando. Quando é que a gente vai ter uma competição realmente na real? Sem ser só aqui, mas na brincadeira, na resenha. Futuramente isso pode acontecer? Kleber, como é que você está vendo isso? Também o Valdevan, vocês que estão sempre atentos a tudo isso. A gente sempre... Eu, o Valdemar, a Marcília, a gente sempre está conversando com várias pessoas. Tem uma empresa de Recife com interesse de proporcionar um campeonato aqui. Mas a TJ Arena vai proporcionar o primeiro torneio de futebol de mesa pub. Dia 9 de abril, aqui na praça. Na verdade, parece que mudou para Antônio Ivo. Vai ser Antônio Ivo, várias duplas escritas. Estrutura melhor, né? Não tem uma especificação de idade, não tem peso, não tem... Porque vocês estão vendo que o rapaz aqui... Então, é. Então, a dupla, você escolhe sua dupla, se inscreve. E a premiação vai variar por dinheiro, troféu. E sempre aquela resenha de amigo que tem que ter, né? Isso não pode faltar, né, Joga? Muito bem. Lajea do TV Web, sempre o melhor conteúdo. Dessa vez falando sobre o Fute Mesa. Essa modalidade que está ganhando muitos adeptos aqui em Lajeiro. Eu tenho certeza que o sucesso é garantido. Parabéns, Kleber. Parabéns também ao Valdemar. Estão sempre aí trazendo novidades aqui para Lajeiro. Tamo junto, tamo junto. Agradecer a todos. E olha, toda segunda e quarta-feira estamos aqui. Quem quiser aprender, quem quiser vir conhecer a modalidade, vem para cá, que sempre tem uma mesinha aqui disponível. Tamo junto, Joga. Muito bem. Lajeiro TV Web. Sempre o melhor conteúdo.